Oi, amores! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem. Passando aqui pra mostrar aqui esse bolo que eu acabei de fazer aqui, que vai chegar uma irmã da igreja aqui, as crianças. Aí eu fiz esse bolinho aqui, fiz uma cobertura de chocolate, assim, imitação do bolo rucão, né? Criança gosta de chocolate, tá bom, amores? Daqui a pouco eu volto. Vou colocar aqui uma coberturazinha de chocolate, tá vendo aqui? Já, já eu volto pra mostrar a vocês, tá bom? Tchau! Aqui, amores, ó como ficou meu bolo rucão aqui, ó. Aqui eu inventei que eu nunca tinha feito assim não, sabe? Aí eu fiz aqui pras crianças, ó. A calda do chocolate aqui, ó. Que delícia! Vem lanchar com a gal agora de tarde, vem! Tchau, meus amores! Uma boa tarde pra vocês! Tchau, meus amores!